Olá pessoas, tudo bem? E agora sim, partiu o Canadá! E agora sim, partiu o Brasil. E agora nós vamos embarcar e eu já estou com cara de choro e é isso aí, vamos lá ver como é que é dentro do aeroporto. Bom pessoal, acabamos de entrar aqui no Duty Free, já passou o chororô e agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que que tem aqui e eu já vi que tem Apple, tem Apple aqui dentro, tem Calvin Klein, Ralph Lauren, Gucci, tem Michael Kors, tem Victoria's Secret, tem Tommy, mas High Ban, mas aqui o preço ainda não está muito bom, eu vou mostrar pra vocês certinho lá no Canadá, mas aqui o bom disso é que é sem taxa, né? Então compensa mais que comprar lá no Canadá. Tchau! 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 Agora nós já passamos ali no Starbucks pra comer alguma coisinha e vamos entrar no avião agora e eu vou mostrar pra vocês tudo lá dentro do avião. Agora nós já estamos aqui no voo, nós estamos esperando agora o jantar. e depois do jantar eu vou assistir um filme e vou mostrar pra vocês. Mas antes de tudo vai uma dica aqui, quando você vai pro voo internacional você recebe esse papelzinho aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês preenchem ele bem certinho e depois disso vai servir o jantar e eu vou mostrar pra vocês o que que tem de jantar pra comer aqui. Agora você vai preencher com o seu sobrenome e depois o seu nome. A sua data de aniversário ela tem que começar primeiro com o ano que você nasceu, depois o mês e depois a data, o dia do seu aniversário. Aí você coloca que você é brasileiro, aí depois você vai colocar o seu endereço do Brasil, certo? Onde você mora aqui no Brasil. Eu coloquei urinhos, mas digamos que eu estou morando em Curitiba. Aqui que você está indo por avião e qual é a companhia aérea? Eu estou indo pela Air Canada que eu vou estudar e eu estou vindo de outro país direto, certo? Aqui eu coloquei não em tudo e aqui você vai colocar quanto tempo você vai ficar aqui no Canadá. Aqui é o dia que você vai embarcar no Canadá, você vai chegar no Canadá e depois o dia que você vai voltar do Canadá. Então nós vamos ficar no 2018, no mês 6, dia 29, até o dia 2018, no mês 7, o dia 15. Então lembrando que é o primeiro ano, depois o mês e aí sim o dia. Aqui você só assina se você for maior de 16 anos e coloca o dia que você, o dia de hoje que você está chegando. Isso você vai entregar lá na imigração, que eles vão dar uma olhada nisso e é isso. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, aqui são 5 e meia da manhã e acabamos de chegar em Toronto e eu vou mostrar um pouquinho para vocês do aeroporto aqui de Toronto. Vamos passar na imigração agora e vamos pegar nossa mala, porque o transfer já deve estar esperando a gente aqui na porta, então a gente tem que pegar a mala e sair correndo. Tchau, tchau. Então esse foi o vlog de hoje. Eu mostrei tudo para vocês desde que eu saí de Ourinhos até chegar aqui em Toronto. Eu acabei de chegar do transfer, eu fui para casa e tal, conheci minha família, eles são uns amores de pessoas e agora eu estou indo para o shopping e nós nos vemos no próximo vídeo, porque esse vídeo é só para mostrar como é que eu cheguei até aqui. E é isso, se inscrevam no canal, porque vai rolar muito vídeo muito bacana por aqui e até a próxima, tchau. Gente, eu estou chocada com o que acabou de acontecer aqui, eu acabei pagando a mais porque eu não sabia quanto era e aí a minha host mother, ela me deu um dinheiro a mais e ela não sabia também e eu acabei contando tudo na caixinha. E o cara falou, mas você me pagou a mais, eu falei, ah, moço, foi mal. O que ele fez? É que quando entrou bastante gente aqui agora, ele falou para o pessoal, eu queria pagar, porque eu tinha pagado a mais. Então eu acabei não pagando a mais porque o pessoal acabou me dando dinheiro e eu paguei o valor certo. Canadá é Canadá, né?